Eu amo você Eu amo você Yeah, fire Deixa eu te puxar Eu te mostro, mas saio pra você ficar à vontade Se você for sair da terra, se vai pra baixo E o dia eu não sei saber Tem clima, vai de quando a gente tá na pália pra evitar Ai, esse mundo focou pra gente, é quem não sei contra o mundo Esse mundo pra falar demais, deve ser o primeiro Eu só fiz o seu praia, eu te amo, mas que eu tô E vai tão rápido e desculpa, eu amei Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você